Fala pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como eu faço mudas da preomélia. Se puder, já deixe o seu like e se inscreva no canal para mais dicas de jardinagem. A maneira mais fácil de fazer mudas dessa planta é através da estaquia, processo que selecionamos um galho saudável de 10 a 15 cm e plantamos em algum recipiente com terra para que esse galho crie raízes. Escolha sempre um galho que apresente folhas bonitas e que esteja bem desenvolvido, que assim as chances de se ter sucesso são maiores. Vou cortar dois galhos e mostrar como é simples de se fazer. Pronto, com os galhos selecionados, a primeira coisa a ser feita é retirar as folhas da base do galho, deixando só algumas folhas na parte de cima. Pode fazer essa limpeza das folhas sem medo, pois é importante para facilitar o crescimento das raízes. Cortei mais alguns centímetros de cada estaca. Estava achando o galho grande demais. Agora basta plantar em algum recipiente com terra, regar para manter o solo úmido e deixar em local a meia sombra. Em pouco tempo, as raízes vão começar a se desenvolver e teremos duas novas mudas de pleomélia. Muito obrigado por assistir e até a próxima!